Meus queridos amigos e irmãos, eu tenho mais uma polêmica aqui envolvendo a cantora Maria Marçal. Eu quero já começar esse vídeo dizendo o seguinte, eu, o Eric Soares Souza, gosto da cantora Maria Marçal. Eu não estou dizendo que eu gosto dos hinos que ela canta, são lindos. Eu estou falando que gosto da pessoa, da cantora, da irmã Maria Marçal. E o que eu quero te mostrar aqui, é sério o que eu quero te mostrar, é algo que está acontecendo. Eu peço que você ore pela vida da Maria Marçal, você que gosta dela, você que pode tirar um tempo, ore pela vida dela. Porque o que está acontecendo aqui é sério. Eu tenho vídeos para colocar para vocês aqui, tenho coisas para mostrar para vocês aqui, que infelizmente está acontecendo. Não tem como você fingir que não está acontecendo, porque não estamos vendo acontecer. Eu quero me pronunciar sobre o caso, quero dar minha opinião sobre o caso. Eu peço que você fique em oração por essa jovem. Mas antes, seja bem-vindo a esse canal. Sua presença aqui sempre será o meu maior prazer. Fico feliz em você estar aqui novamente, nesse dia maravilhoso que você está vendo esse vídeo. Então já deixe o seu joinha. E posteriormente, ao ver o vídeo, faça o seu comentário. Lembrando que o Natal está chegando, final de ano chegando, as festas, os presentes, você tem que comprar para o sobrinho, para a sobrinha, para o filho, para o irmão, para o pai, para a mãe. E aí, você tem dinheiro para isso? Você está com o bolsinho cheio? Não está. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro usando apenas o seu celular através da internet. Quer ganhar dinheiro usando o seu celular, somente o celular, de uma forma 100% segura? Segue o vídeo aí. Atenção nisso aqui. Seria interessante para você ganhar uma renda extra de 100 a 200 reais por dia, de forma honesta e segura, utilizando somente o seu celular nas horas vagas? E como vocês sabem, esse canal é para abençoar vocês. E por isso falei com o meu amigo Ed, que já faturou mais de 30 mil reais na internet somente no último mês. E ajudou centenas de pessoas a começarem a trabalhar pela internet somente pelo celular. Eu perguntei a ele se tinha alguma forma de ele ajudar vocês também. Então, ele me disse que tem algumas vagas disponíveis para o mini curso gratuito, onde você vai ver exatamente como funciona essa oportunidade de trabalhar de casa, pelo seu celular, de forma honesta e segura. É sério, pode confiar, meus irmãos. Receber esse mini curso gratuito é bem simples. É só chamar o irmão Ed no WhatsApp, que ele vai te enviar o link do WhatsApp dele para pegar o mini curso. Está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Corre lá e chama ele agora. Pois bem, eu quero que você, eu quero que você entre aqui no primeiro comentário fixado e pega hoje o seu mini curso aí gratuito e faça uma renda extra de 5 a 10 mil reais todos os meses, usando apenas o seu celular. Está 100% seguro. Só isso que eu te digo. Anti-fraude, anti-golpe. Dito isso, meu amigo, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Como eu disse aqui no começo, eu me simpatizo. Não sei se é essa palavra que eu posso usar, mas eu gosto da cantora Maria Marçal. Como cantora, é uma excelente cantora, mas eu gosto dela como irmã em Cristo. Eu não conheço muito o hino dela, só conheço aquela que nem a dela, mas que viralizou aí, que deixou ela famosa, deserto. Ouvir uma ou duas vezes o hino deixa. Tem um hino novo aí que tocou muito o meu coração, que é o hino profetiza. Eu gosto da cantora Maria Marçal. Mas está acontecendo algo que tem deixado muita gente encucado. Muitas pessoas têm falado coisas, muitas pessoas têm julgado a cantora simplesmente por algum fato. Eu quero primeiro, primeiro, olha, o final vai te surpreender, mas antes eu quero deixar esse vídeo aqui com você. O vídeo que você está vendo aí tem uma música no fundo, que eu não posso deixar a música passar. Mas o vídeo que viralizou aí na internet tem essa legenda. Que a cantora, que é o fim da cantora Maria Marçal, que ela se vendeu por fama e por dinheiro. Por que que esse fulano está dizendo isso sobre a cantora Maria Marçal? Porque talvez ele está vendo a cantora Maria aí mais vestida, mais bonitinha, arrumadinha. Claro que se ela hoje está fazendo show no Brasil inteiro, ela tem condições de se arrumar. Ela não é mais a mesma pessoa que viralizou há um tempo atrás. Agora ela é uma outra pessoa, tem uma condição melhor. Ela vai se vestir melhor. Então, a pessoa se vestir bem, não é assim, não, eu estou me vestindo bem é porque eu me entreguei a fama, ao estrelizo. Não, nada a ver. Se você acha que ela está se vestindo bem e agora ela é uma estrela, que agora acabou a carreira dela, você não entendeu nada de Bíblia. Você não entendeu, você não entende nada de nada. Porque isso não tira a intimidade da pessoa com Deus. Se vestir bem, não tira a intimidade da pessoa com Deus. Não tira. O que tira a intimidade da pessoa com Deus é a pessoa se enzoberbecer, a pessoa se sentiu tal. Agora eu sou cantor tal, sou grande, eu faço o que eu quero, eu vou aonde eu quero e eu sou dono de mim. Sim, isso faz a mão de Deus descer e afastar o ser humano de Deus. A falta de humidade, a arrogância, a prepotência. Isso tudo tira, isso tudo afasta o homem de Deus. Agora se vestir bem, se vestir bem, afasta o homem de Deus, faz com que uma pessoa seja estrela. Segundo fato que tem chamado muita atenção das pessoas, e isso pra mim é uma das piores bobeiras que pode existir, é a cantora ter alisado o cabelo. Muitos não concordam com o fato de ela ter alisado o cabelo. Parabéns, ficou muito bonito. Se você quer alisar o seu cabelo, o problema é seu. Ninguém tem nada a ver com isso. Quer alisar o seu cabelo cacheado? O problema é seu. Ninguém tem nada a ver com isso. Porque se alisar o cabelo fosse pecado, se alisar o cabelo, colocasse alguém no inferno, 90% das mulheres do nosso mundo iriam pro fogo do inferno. Não tem mais o que falar. Se passar maquiagem, se usar maquiagem, se alisar cabelo, se pintar cabelo, for pecado. Vai muitas mulheres, 90% das mulheres, vai pelo menos 50% dos homens aí que pintam cabelo, que alisar o cabelo, vai tudo pro inferno. Porém, Deus não tá olhando muito se você fez chapinha no seu cabelo. Deus não tá olhando muito se você passou a maquiagem, um pozinho aqui, outro ali, se você ficou brunitinho. Deus não tá olhando muito isso, não. Deus tá olhando o seu caráter. Deus tá olhando a sua atitude, como serve, como serva do Senhor. Por que que as igrejas falam sobre maquiagem pesada? Um batom vermelho aqui, uma unha vermelhona, uma roupa sensual. Qual por que que nós falamos muito sobre isso? Porque se você tá passando um batom vermelho na boca, você tá pintando suas unhas todas de vermelho, uma roupa vermelha sensual, você tá querendo mostrar algo a mais. Você está querendo passar uma mensagem a mais sobre o seu corpo. Por isso que muitas igrejas proíbem o uso de um batom muito vermelho, que chama a atenção da pessoa pra si. Porque você querendo ou não, o vermelho é uma cor sensual. E quando você usa muito vermelho, batom vermelho, unha vermelha, fica muito, mas fica muito deselegante. Fica, não fica bom para o servo do Senhor, ou para uma serva do Senhor. Agora, se você usa uma maquiagem discreta, se você usa uma pintura na unha aqui discreta, se você alisa o seu cabelo, isso não vai te levar para o inferno. Não vai te levar para o inferno. Pode ter certeza que não vai, porque nós vivemos um tempo onde as pessoas falam muito da superficialidade. Não sei se é essa palavra. Fala muito sobre o homem exterior e esquece de olhar para o interior. Porque tem muitas irmãs e irmãos que por fora é um assembleano raiz, que por fora é um crente da Deusa amor raiz, mas por dentro está podre. Por dentro está podre. Então, não adianta ter a aparência de um crente raiz, de uma irmãzinha do coque, ou de um crente, como se diz, um crente velho ranzinho, você tem aquela aparência de crente santarrão, e por dentro ser podre. Não adianta por dentro você ser podre, e por fora ser limpo. Nem adianta você ser limpo por fora e podre por dentro, porque não vai ter nada mesmo. Não adianta você também ser limpo por dentro e podre por fora. Temos que andar, temos que andar em harmonia. Eu não acho errado ela ter alisado o cabelo, ela se vestir melhor. Isso não vai fazer com que Deus corte a conectividade dele com ela. Isso não vai fazer com que ela se afaste de Deus. O que pode fazer ela se afastar de Deus é a fama, é a falta de humildade, é a falta de intimidade com Deus. Porque quando a pessoa cresce, fica famoso, quanto mais conhecido ele fica, menos intimidade ele tem com Deus. Quanto mais famoso ele fica, mais tempo ele gasta com a sua fama, e menos tempo com Deus. E isso pode afastar o homem de Deus. Tirando disso, eu não acredito que ela possa desviar ou que ela possa estar errando por se vestir bem. Esse é o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe. A doutora Maria Marçal, requisitada atualmente, ficou famosa com o hino deserto. Hino onde fala sobre as suas dificuldades e a sua fé e perseverança em Deus. Mas o que você não viu por trás desse hino? O que você não sabe que contém nesse hino? Aqui vamos falar sobre a verdadeira história deste hino. Fique aqui, você verá que coisa tremenda. Olá meus amigos, seja bem-vindo a esse canal. Sua presença aqui sempre será o meu maior prazer. Deixe seu joinha, se inscreva se você não é inscrito. E aquele primeiro comentário fixado está o link de um mini curso gratuito que você vai fazer de 10 a 5 mil reais, de 5 a 10 mil reais todos os meses. Clique aqui, você vai ganhar um mini curso gratuito. Mas antes, veja o vídeo, depois você entra lá e fala com o Ed. Ganha dinheiro usando apenas o seu celular diretamente da sua casa, do conforto do celular. Vamos para o vídeo de hoje. Maria Marçal, uma grande cantora que está estourando aí nas paradas de sucesso. Os hinos são tocados em todas as plataformas, ficando na frente até de muitos cantores famosos que são reconhecidos no mundo inteiro. Ela ficou famosa através de um hino por nome de deserto. Vamos fazer uma rápida análise sobre essa letra do hino e eu vou revelar coisas tremendas aqui para você. A letra que tem como base a Bíblia vai nos falar, vai nos trazer a seguinte história. Não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Em um lugar alto eu não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer. Eu não troco a minha comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso, resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotarem, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar meias tentações é mais do que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. E o Senhor está cuidando de mim. Não troca a nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso, resistindo estou. Quando as minhas forças se esgotarem, o teu anjo vai me alimentar. A letra desse hino é muito teológica. Nos traz uma Bíblia muito grande. Nos traz uma compreensão da palavra de Deus que nos faz emocionar diante de tanta poesia dita até mesmo pelo próprio Jesus Cristo. Essa passagem, esse hino nos remete à passagem que está escrita em Mateus 4 que nos fala sobre a tentação de Jesus no deserto. E o autor dessa letra, que não foi ela, se eu não me engano foi o Anderson Freire, o autor quer ratificar a importância de nos mantermos fiéis a Cristo mesmo em meio à tentação, em meio ao deserto. Eu sei que no meio das lutas dessa vida, às vezes o inimigo, o sedutor, o enganador vai chegar até você e te oferecer coisas que aparentemente são boas que irão resolver os seus problemas. O diabo quando viu Jesus no deserto passando por fome, sede, sentindo o sol escaldante sobre o seu corpo, o diabo olha para as necessidades básicas de Jesus e diz, se tu és verdadeiramente filho de Deus, transforme esta pedra em pão, porque ele sabia que Jesus naquele momento o que ele mais queria era se alimentar, porque ele estava com escassez de pão, escassez de alimento, já estava há 40 dias no deserto, ele estava há 40 dias passando por fome e por sede, mas ele mesmo assim resistiu, dizendo que nem só de pão viverá o homem. O diabo tentou tocar em todas as áreas da vida de Jesus, tentou pegar ele pelo seu ego e muitas das vezes na vida do cristão ele só cai pelas suas próprias cobiças, ele cai nas suas próprias tentações. O diabo vem e oferece fama, riqueza, soluções momentâneas e ele vai lá e cai. Tudo que Jesus queria naquele momento era um prato de comida, o diabo sabia disso, mas só que Jesus estava firme na palavra de Deus. Você não pode trocar a sua fé em Deus, a sua comunhão em Deus por momentos de prazeres, por momentos de alegrias que agora é bom, mas depois te levará para um calabouço, te colocará em uma terrível prova, trazendo para a sua vida destruição, depressão, algo que te afasta de Deus. Eu te dou um conselho, como crente, como servo de Deus, sempre preze pela sua comunhão em Cristo, sempre preze pelo seu amor às coisas do Pai. Porque como diz o próprio Cristo, nem só de pão viverá o homem. O deserto que você está passando pode ser um deserto escaldante, é lá onde você vai receber as maiores humilhações, lá onde você vai receber, talvez, na ótica humana, as melhores propostas, mas são propostas que não provém de Deus. O deserto que Deus te colocou não é um deserto para te enriquecer, não é um deserto para você ficar famoso, é um deserto para preparar a sua vida para aquilo que ele tem para fazer. Aquele que resiste ao deserto de Deus, quando ele sai do deserto, ele encontra a maravilha do Pai. Porque foi assim que aconteceu. Jesus, ao vencer o diabo, naquele período de 40 dias, 40 noites, jejuando, quando tudo termina, anjos do céu descem e servem uma mesa maravilhosa para Jesus. Tudo isso porque ele não trocou a comunhão, ele não trocou, ele tinha a convicção de que se ele resistisse até o fim, tudo daria certo. E a letra do hino nos remete a isso. quando nós colocamos a nossa fé em Deus no meio do deserto, quando nós não trocamos a nossa comunhão em Deus, quando nós decidimos adorar a Deus mesmo em meio às tribulações, nós alcançamos coisas sobrenaturais. O diabo, quando vê você no deserto, a única coisa que ele quer é te derrubar, é que você desista, é que você para, é que você murmure. Porque foi assim que aconteceu com o povo. Quando sai da terra do Egito, eles entram dentro do deserto. E tudo que o diabo queria é que eles começassem a murmurar de Deus. E foi isso que aconteceu. E por murmurar de Deus, eles ficaram 40 anos rodeando no deserto e não alcançaram a promessa, não alcançaram a terra prometida, salvo Josué e Caleb e a geração que nasceu no deserto. Mas aqueles que murmuraram não conseguiram alcançar as bênçãos de Deus. No deserto, não troque a sua comunhão, não pare de adorar, mesmo em meio a dificuldades. Exalte ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. Vença o diabo com as armadilhas ou com as armas que Deus te deu. Que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva e até uma próxima. com as armas que Deus te deu. Amém. 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 Obrigado.